Eu vou dar algumas informações que não dá para dizer que essa informação é 100%... Ela vai acontecer, porque são sentimentos, são impressões, são situações que a gente vai conversando. Eu até soltei um vídeo no meu canal agora há pouco. Ou seja, é leitura, não informação. Não, não. Mais ou menos isso, Maneghete. Algo que tu não gosta, né? Leitura, né? Não, não, não. Eu gosto. O Tagor que detesta essa palavra. Que diz que a gente fica falando só leitura. Mas assim, hoje, só o presidente Humilde e o Renato têm uma noção mais clara do futuro. Por aquela reunião que me passaram da direção do Grêmio. Mas ontem, por exemplo, o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, disse que o Grêmio vai antecipar tal reunião. É. Para a Rádio Gaúcha, ontem à noite, ele disse, o Grêmio, a reunião, o Renato informou que vai se reunir depois do dia 7. Ontem, na Rádio Gaúcha, o Paulo Luz disse que vai antecipar a reunião. O Grêmio deve estar enxergando que a maior possibilidade hoje é pré-Libertadores. Pode ir para a Libertadores de dieta pela Copa do Brasil, mas aí não depende só dele. Ou depende só dele. Enfim, tem ganhado o Palmeiras. Mas está enxergando que não pode esperar até dia 7 de março para definir a década. E junto disso tem uma informação que me parece fundamental, Jotabé. Que não é informação, mas que é o que o Grêmio está vendo. O Grêmio tem que planejar antes do dia 8. Claro, porque dia 10 pode jogar. Só que, assim, o que se tem, tá? E de falando com várias pessoas do meio do Grêmio, mas eu insisto. Quem sabe, com certeza, desse assunto é o presidente Romildo e o Renato. Muita gente está dando como praticamente certa uma saída do Renato. Que sente no ambiente, que sente na... Que está vendo que o Grêmio se prepara para uma grande mudança. Esses últimos anos, tu não tinha essa mesma sensação? Não, não tinha. Não, realmente não tinha. Eu pensei sobre isso, eu estou tentando lembrar como foi a renovação de 2018, 2019. Sabe que eu tenho a mesma sensação? A gente ficava na dúvida, peraí, a gente ficava na dúvida. A gente ficava na dúvida porque o Renato terminava o campeonato e aí vinha aquele período de férias. E até por não ter notícia, a gente repercutia mais nesse assunto. Vai renovar ou não vai renovar? Mas agora, antes da temporada acabar, se fala com muito mais clareza de uma possibilidade clara e real do Renato sair. E eu digo mais, tem muita gente que a gente liga no Grêmio e diz, olha, dessa vez eu acho que vai. Então, se eu tivesse que te passar um sentimento, a tendência é sim por uma saída do Renato. Tu não tem uma informação de que o Renato já... Que é uma especulação, talvez. Isso, isso. Já teria comunicado ao presidente Bozão o seu futuro? O que eu recebi do Grêmio, e eu insisto, só Renato e Romildo sabem dessa situação. Que o Renato e o Romildo tiveram uma conversa, uma conversa, não sei se foi a portas fechadas, se foi tomando café, se foi bebendo um refrigerante lá no hotel da concentração. Mas que eles conversaram e que basicamente foi assim, algo do estilo, Renato, nos dá uma linha para trabalhar, a gente precisa se antecipar, não precisa ser definitivo, mas a tendência é qual? E o Renato ali conversou e deu uma tendência para o presidente. Ponto. O que é isso? O que ele disse? Ah, presidente, acho que eu vou sair. Ah, presidente, não, não, fica tranquilo que a tendência é eu ficar. Ah, aí então, para irritar o Tiger, aí é a leitura. De novo, se comunicou antes, se deu a tendência, é de saída. Porque tem uma final de Copa do Brasil. Ele não ia dizer, ah, eu vou ficar, presidente. Sabendo que tem uma final de Copa do Brasil, que ele pode se valorizar, pode até negociar um contrato melhor se for campeão, o que é legítimo e seria merecedor. Se já deu essa tendência, eu acho que é de saída. Essa foi a informação que me passaram, só que é muito difícil e eu peço até a compreensão de você, porque é o seguinte, as outras pessoas não foram comunicadas disso, até para não vazar essa informação. Então as outras pessoas não sabem, elas sabem. Mas o vice de futebol tem que saber, né? O Paulus, talvez, eu não sei. Tem que saber. Mas o outro lado tem um calendário apertado. Termina a Copa do Brasil e talvez tenha pré-libertadores. É que o Meneghete não pode correr o risco de comprometer a próxima temporada. Isso não pode acontecer. Eu tenho certeza, imagino, mas eu tenho certeza que o presidente Romeu também tem essa preocupação. Que é o seguinte, ó, tá tudo muito bonito, nós vamos para dois jogos, só que é futebol. É futebol, o Grêmio pode perder os jogos para o Palmeiras. E aí, imagina a figura hipotética aqui. O Renato vai decidir, numa reunião com o presidente Romildo, se vai ficar ou não no dia 8. Que foi o que o Renato anunciou. O Grêmio não ganha do Palmeiras. É do jogo, não é? Claro. Faz parte. Como diz o Renato, 50x50. Aí vai para o jogo, perde. Aí no outro dia de manhã, no dia 8, ele se reúne, às 8 da noite ali e tal, ó, vamos lá e tal, vamos conversar. No dia 9, às 7h15 da manhã, sai um voo fretado para jogar na Colômbia. Pois é. Nós não vamos achar que isso vai ser decidido, porque senão o Grêmio não tem treinador para viajar para a Colômbia de manhã. Para jogar uma pressuposta pré-libertadores. Não é isso, não. O Nércio do Break, vai lá. Olha, tem uma situação que é certa, isso já foi falado, já foi publicizado. O Cláudio Oderich falou na Rádio Bandeirantes e eu chequei com outras pessoas do Grêmio, que é, o Grêmio não está contratando nem tendo certeza da dispensa de nenhum jogador agora. Internamente, eles até podem saber, jogadores vão sair, tipo, ah, Robinho, Luiz Fernando e tal, mas não estão executando nenhum plano. Por quê? Aí o Cláudio Oderich falou, ele disse, isso até pode ser arriscado, mas foi a decisão que nós tomamos. Eu fui conversar com uma pessoa do Grêmio que me disse o seguinte, nós somamos, dividimos, multiplicamos e chegamos à conclusão que, entre benefícios e perdas, era melhor deixar o grupo tranquilo. Imagina se vaza hoje que o Grêmio está contratando goleiro, como é que vai o Vanderlei para a final? Então o Grêmio não está especulando nada e não está fechando com nenhum jogador. Ele está montando listas, já tem ideia do que precisa de reforços para a próxima temporada, mas contratando não está.